Tá assistindo a gente, um beijo pra você, viu? A Aninha tá assistindo a gente, solta uma massa, que é isso. Bora! E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abrir mais Mas e se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Mas e se a porta fechar e não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Porque tenho descontado em alguém que não tem nada a ver Até que tá se esforçando Eu também estou tentando acreditar nos seus carinhos Vejo que eu tenho vivido Mesmo estando acompanhada Tô me sentindo sozinha Sozinha Quando olho nos olhos dele Faço um filme na cabeça Foi você que teve culpa Talvez ele me mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final É sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Ele vai fazer o que você já fez Até que saiu, né? Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final É sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Mano de voz Eu vou mandar um abraço Meus amigos Bruno e Marroni O que você falou aí? Para aí, para aí, para aí O que você falou pra me falar? Todo mundo sabe que essa música foi gravada por Maoni Essa música foi o maior sucesso, meu querido Alguém não sabe, gente? Ai, peraí, que essa música tem história, gente Vou contar a história dessa música Essa música aí, quando eu conheci o Murilo Meu namorado, pai, eu vi Vocês conhecem o Murilo, o Rufi? Aquela voz maravilhosa, lindo Eu conheci por causa dessa música aí, tá bom? E ela é muito especial pra mim por causa disso Hã?